Hoje a gente veio visitar o Museu Nacional da Irlanda, ele impressiona muito pelo edifício e pelas suas galerias, é muito bonito e é muito grande. E o passeio valeu muito a pena. Tem coleções de cruzes da Irlanda, coleção de arte chinesa, da história da guerra. Passei muito bonito para se fazer. E o museu é muito interativo, tem muita coisa que tu pode ler e pesquisar dentro do museu. O sol está um pouquinho frio aqui no sol. E isso aqui é a entrada do museu. Assim o relógio está na hora certa. Mas o passeio é muito bonito para se fazer.